O governo dos Estados Unidos, via presidente Joe Biden, disse que está muito preocupado com a ação de Israel em Rafah. E essa semana ele bateu um fio aí, deu uma ligada para o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, para procurar uma solução que leve em consideração a questão humanitária. Além disso, tivemos ao longo dessa semana também protestos em Cuba, pertinho ali dos Estados Unidos. Você sabe, em janeiro agora desse ano, eu tive a grande oportunidade de conhecer a ilha caribenha. Então vamos com tranquilidade. Primeiro bloco é entender essa relação tumultuada entre Estados Unidos da América e Israel. Eu acho que é do conhecimento de você que acompanha o GeoBrasil compreender que ao longo da história existe uma grande proximidade, sim, entre Israel e Estados Unidos. Isso é claro para a gente, tá? O que de repente ainda não está claro é que nos últimos anos, principalmente nos últimos meses, tivemos aí um quebra-pau, principalmente na questão do posicionamento a respeito do que Israel vem fazendo dentro do território da faixa de Gaza, tá? É uma guerra sem precedente e, de fato, a questão humanitária vem preocupando os Estados Unidos da América, veja você, tá? A preocupação em questão é, o governo dos Estados Unidos quer que, de fato, essa operação em Rafá não aconteça. Isso é claro. O Biden já deixou claro algumas vezes. Os Estados Unidos, como um todo, já deixou claro para Israel. Mas não há como não acontecer, segundo Benjamin Netanyahu, em relação ao território da faixa de Gaza. Isso porque é uma promessa do político exterminar o ramaz. A que custo, Rodrigo? A qualquer custo, tá? Principalmente quando a gente começa a pensar em vida civil, humana, que não tem absolutamente nada a ver com essa questão. A grande preocupação dos Estados Unidos é, cara, segundo os Estados Unidos, para Israel, tá? Ei, Netanyahu, se você realizar o que você vem prometendo dentro da faixa de Gaza, na região mais ao sul, em Rafá, não vai sobrar um ser humano ali. A questão humanitária, ela precisa ser levada em consideração. Existe um plano militar, ok, de ataque, ele vai acontecer inevitável, só que precisa também haver um plano humanitário. Ou seja, pensar também numa questão humanitária para integrar dentro desse plano que Israel vem desenvolvendo, tá? A questão humanitária, ela vem ficando cada vez mais gritante a ponto dos Estados Unidos entrar em contato com o governo de Israel para buscar o melhor caminho. Netanyahu não vai abrir mão de um ataque em Rafá. Abre aspas aqui, ó. Um plano militar não pode ter sucesso sem um plano humanitário político integrado. E o presidente tem repetidamente defendido que as operações militares contínuas precisam estar ligadas a um jogo final estratégico. Claro, ponderou Sullivan na Casa Branca, um dos representantes aí do governo norte-americano, observando que civis, que mais civis morreram agora do que em qualquer outro tipo de conflito dentro do território, tá? Ele ressaltou também uma preocupação em três áreas. Olha só. Civis abrigados em Rafá, não tem outro lugar seguro para ir. Rafá é o ponto de entrada de assistência e ajuda humanitária, tá? O vizinho Egito manifestou sérias preocupações sobre uma potencial operação militar no país. É um grande barril de pólvora e a questão é temos que pensar em uma solução, segundo os Estados Unidos, né? Temos que pensar em uma solução para Israel não avançar com tudo em Rafá. Cara, acho bem difícil, tá? Acho bem difícil Israel não avançar e cumprir o que vem falando em Rafá. A ajuda humanitária tem cada vez mais dificuldade de adentrar o território e a preocupação a nível global ela vem acontecendo, a pressão vem acontecendo dentro do governo de Israel, mas nada é feito, né? A gente sabe que ele vai continuar, infelizmente, dando sequência a essa questão. Bom, vamos para o segundo bloco desse conteúdo, mas antes... Ah, antes eu tenho um recadão para você. Importante demais. Não sei se você já percebeu, mas eu estou aqui com ela, né? A minha Tech T-shirt da Insider. E março é o mês do consumidor, seu lindo, sua linda. E você tem mais uma grande oportunidade de garantir a sua Tech T-shirt. E a melhor camiseta básica do Brasil é da Insider. E o calorão que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, eu não abro mão de trabalhar com a minha Insider. E aí a boa notícia, a notícia maravilhosa para você é a seguinte. Com o cupom GEOBRAZIL, é GEOBRAZIL15, você garante 15% de desconto. Mas calma, parou por aí não. Você entrando no link que eu vou deixar aqui na descrição, você vai lá, usa o GEOBRAZIL15, e aí você ainda consegue acumular com o desconto que tem no site. Juntando o desconto do site com o GEOBRAZIL15, você pode chegar até 38% de desconto. Eu falei 38%, é muita coisa. Eu sei, é o mês do consumidor. E olha só, oferta limitada, tá? A galera está deixando para comprar tudo de uma vez. E corre logo. Porque tem grande chance de você demorar para ficar comendo mosca. Tem grande chance de você perder a sua Insider. E não é isso que nós queremos. Gente, 15% de GEOBRAZIL, soma tudo isso com o desconto que já tem no site. Vai chegar até 38%. Eu ainda não tinha visto isso não, tá? Insider, parabéns. Não precisa passar, né? Ela não desbota, não precisa passar. Uma durabilidade absurda, tá? Três vezes mais aí, facilmente, qualquer outra camisa de algodão comum e anti-odor, né, bebezinho? Você vai ficar suando aqui, olha a pizza. Aquela pizza estragada, ela não vai acontecer. Senão você fica tranquilo, tá bom? Isso é Insider Corre. Porque aqui, na descrição desse vídeo, tem já o link para você já cair no site e garantir a tua Insider. Corre para lá. Já o Brasil parceria com a Insider. E eu levei a minha Insider para Cuba porque eu estive em janeiro em Cuba. E, gente, eu vi o sistema socialista de perto. E o que eu posso falar para você é o seguinte. Ele está fadado ao fracasso. Ele não funciona. E o que vem acontecendo ao longo dessa semana é o quê? Protestos em Cuba, que não é comum, tá? Porque existe uma grande repressão em Cuba. Protesto não é comum, mas a população foi às ruas em Santiago, que é a segunda maior cidade em Cuba. Só perde para Havana, tá? A galera foi para a rua e falou aí. Queremos energia e comida, cara. Energia e comida. A pobreza em Cuba é gritante, é escancarada, tá? Quando você chega em Havana, tem a parte de Havana Velha e Havana Nova. Havana Nova tem alguns resorts ainda, tá? Tem hotéis novos, de luxo, uma boa iluminação, uma boa infraestrutura urbana. Agora, Havana Velha é abandonada, é a comunidade, é a favela, tá? De fato, aí lembra algumas comunidades aqui do Rio de Janeiro, sendo que lá o governo monitora tudo. Você não tem oportunidade de empreender, de desenvolver. Lá você luta para sobreviver, tá? Tem muitas críticas ao governo socialista de Cuba. Só vou lá de passagem. Não dá para morar lá. Não me imagino vivendo lá, tá bom? O capitalismo não é perfeito, mas é o sistema que eu vivo hoje. Nesse vídeo, já é para ficar contrapondo. É só para você entender que tivemos protestos em Cuba, tá? A galera foi às ruas protestar por comida e energia. Esses apagões que estão acontecendo na ilha tem uma durabilidade de até 18 horas, gente. E aí tem muita gente perdendo o pouco que tem, tá? Miguel Dias, que é o presidente cubano, ele falou, olha, esse contexto está sendo muito bem aproveitado pelos inimigos da revolução. A galera está querendo desestabilizar o nosso governo, tá? A polícia chegou para controlar a situação, tá? A princípio tentou evitar violência, mas inevitavelmente acontece violência. Então, fica de olho no que vem acontecendo na ilha caribenha, tá? Na principal ilha da América Central. Vou trazer mais novidades para você ao longo dessa semana. Ó, chegamos na metade da semana, tem muita coisa ainda. Eu fico por aqui. Um beijo no teu coração, vibra cada aprendizagem. Assim, ó. Vamos! Vamos!